Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Ainda um vídeo sobre a diferença entre os três tipos de profetas da Bíblia hebraica. Uma pergunta que foi feita num comentário. Com o que eles trabalham? Quais são as ferramentas dos profetas da Bíblia? Por favor, profetas da Bíblia. Muito bem, vamos lá. O profeta cúltico, o profeta crítico e o profeta carismático não usam equipamento, instrumento como um sacerdote. Eles não precisam de um altar. Eles não precisam de incensórios. Eles são operadores de duas abstrações, a palavra e a magia. Operadores da palavra que usam a palavra como instrumento, eventualmente escrevem, mas na grande maioria dos casos ele não escreve, ele dita para o escriba e esse ditar não significa necessariamente que ele dite verso a verso. Ele pode dar o tema, a ideia, o objetivo, o enredo e então encomendar o texto para o escriba que desenvolveria a peça. Não estou seguro de como era feito. Eu não acho que o sujeito, simplesmente porque tinha uma vocação profética, sabia escrever poema. E há poemas espetacularmente bem escritos. Então, eu desconfio que são escribas. O escriba recebe a encomenda. Ou, seu escriba, eu quero que o senhor faça um texto com esse, esse e esses elementos, o personagem esse e esse. O enredo é isso, ele vai fazer isso, no final vai acontecer isso. Aí, acho que o escriba vai lá e compõe. Então, o profeta cúltico e o profeta crítico são operadores da palavra. Só palavra, nada mais do que palavra. Eles são pagos para falar. Na verdade, o profeta cúltico é pago para falar. Porque o profeta crítico não é pago para falar. Ele sentiu uma comissão nas tripas e vai para a porta do templo e do palácio usar a palavra para denunciar os desmandos do rei. Já o profeta cúltico, do outro lado da porta do templo, trabalhando para o rei que o profeta crítico denuncia e critica, este profeta cúltico trabalha para o rei usando a palavra. Ele deve dizer para o rei e para a corte do rei se a divindade está feliz com o encaminhamento do governo da coroa. Se o rei anda se comportando bem, se o rei anda se comportando mal. Mas é a palavra que ele usa. Ele não usa altar, ele não usa incenso, ele não usa magia, ele não usa nada. Ele é um oráculo. E ao oráculo você vai para saber se há uma mensagem dos deuses para você. O profeta carismático não é um profissional da palavra. Eventualmente a usa, como os sacerdotes também a usam. Mas o ofício dele é outra abstração. O poder divino. E como você usa o poder divino com atos mágicos, ritos mágicos. Por exemplo, veja, lembre-se, a cena de Eliseu para ressuscitar o menino. É muita volta em torno do corpo morto. É muita mão na mão, pé no pé, boca a boca. E ali é o sopro, né? O profeta roda a volta do menino, muito provavelmente evocando o poder da vida divino. E quando ele põe boca a boca é emulando o sopro divino. O sopro divino deve retornar para o corpo. Porque essa é a compreensão. Não há uma alma no sentido de uma personalidade pré-existente ao corpo. Na noção semita, o corpo é vivo, animado pelo sopro divino. Então, não há uma noção de distinção aí. O corpo precisa ser reanimado. Então, ele vai soprar na boca do menino para emular o processo crido, nos termos da doutrina, para nós uma mitologia, de insuflar a vida divina no corpo do menino. Então, são ritos que ele aprende a fazer. A magia sempre está disponibilizada em rituais de iniciação. Então, para que você aprenda a fazer determinada magia, praticar determinado ato mágico, basta que você aprenda como se faz. Que palavras são ditas, palavras mágicas, que gestos, que posição. Então, você entra numa escola de iniciação. O iniciador passa o segredo para o discípulo e o discípulo, quando formado, passa a repetir os gestos mágicos do seu professor, do seu discipulador, do seu mestre, do seu guru. Então, é uma abstração que se aprende como quem liga um interruptor, como quem liga uma máquina de costura, como quem liga um liquidificador à tomada. Se você for com esse liquidificador para o passado, a pessoa vai olhar para aquilo e nem sabe. Para que esse fio? Deve ser para puxar. Aí vai sair puxando, arrastando pelo chão. Não, aquele fio é para você colocar na tomada porque a energia está lá. Então, o imaginário profético, mágico, é esse. Como acessar as energias divinas? Tem que ligar a tomada. E a tomada se liga com palavras mágicas, gestos mágicos, posições mágicas aprendidas. Qualquer um que usar as palavras, fizer os gestos e se puser na posição, fará a maravilha acontecer. Por isso, no Novo Testamento, se pretendeu comprar a Pedro esse segredo. Quais palavras, Pedro? Quais gestos, Pedro? Quais posições, Pedro? Bote preço e não me faça perder tempo. Muito bem. Então, eles não são operários que usam ferramentas, usam equipamentos. O comum, o normal, o dia a dia, é o trabalho com a palavra e o trabalho com a magia. E um último ponto. Para um profeta carismático, usar a palavra é ato mágico. O profeta bíblico não prevê futuro. Ele não é informado pela divindade sobre o que a divindade fará e então o que vai acontecer. Tantas igrejas perdidas em profecias que são frutos de leitura errada, equivocada e alegórica da Bíblia. O profeta não prevê nada. O profeta faz acontecer com a palavra mágica. É o que nós conhecemos desde pequenininhos, pela sabedoria das nossas avós, que entendiam muito mais dessas coisas do que 513 pastores que se metem a falar tonterias, das pragas. O profeta bíblico rogava praga. Daí sai aquela tradição bíblica. A minha palavra não voltará vazia, mas ela fará aquilo que me apraz, aquilo que eu quero. Ou seja, a palavra é um agente. A palavra é uma mão que você lança e esmaga a pedra. A palavra é uma força que vai e faz acontecer. A palavra é uma coisa. A palavra não é mero instrumento de comunicação, mero instrumento de expressão. Não. Para o mago, a palavra é um escravo. Quando eu disser, a palavra fará o que eu quero. Como muita gente acredita nessas coisas, porque isso é mito, isso não existe. Mas muita gente acredita e se faz acadêmico, aí começa com pensamento positivo, energia positiva, vibrações positivas. Tudo adaptações daquela percepção antiga do profeta. A minha palavra é um pequeno duende escravizado e todopoderoso. Não me faça falar, porque se eu falar, vai acontecer. É como Balaão. Se Balaão amaldiçoa Israel, nem Yavé impediria. Por isso, Yavé tem que impedir antes que Balaão lance a sua palavra. Porque se esperar pela palavra lançada, Yavé vai balançar a cabeça e dizer, já era, já foi, perdi. Então, gostou do vídeo? Se você gostou, clique no joinha. YouTube, que vídeo bom! Aí você clica no joinha. Deixe o seu comentário. Professor, que vídeo bom! Então, professor, que tonteria! Se falar que é tonteria, diga por quê. Porque se for uma crítica sem nenhuma fundamentação, eu deleto. Não respeito crítica sem fundamentação. Deleto mesmo. O canal é meu. Não gostou? Abra o seu. E aí espere eu lá escrever no seu canal. Aí você deleta. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, meu amigo. Porque eu só vou encanar os que me interessam. Se a tenda não te interessa, você está fazendo o que é que? Não perca seu tempo criticando, que eu vou deletar. A não ser que seja uma crítica construtiva. Toda crítica deveria ser construtiva ou não é crítica. É maledicência. Professor, no minuto tal o senhor disse isso, mas fulano de tal, no livro tal, diz assim assado, não seria por acaso. Pondere, converse, me ajude a aperfeiçoar meu pensamento. Agora, se vier com pilantragem, molecagem, essas coisas de quinta série, vai ser reprovado. Vai descer para o ensino infantil. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus contatos. E, por favor, decida-se de uma vez o que mais eu preciso fazer para que você se torne membro do Clube de Membros. 7,99 é uma ninharia para algumas pessoas, não. Mas para muitos de nós, ora, torramos isso num picolé ali na esquina. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Mas só se a tenda estiver sendo boa para você. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.